A plantadeira semiato, planta verrão e inverno, essa plantadeira, que Deus ajude, a plantadeira, a maior plantadeira que tem no Recão, semiato, que Deus ajude que nós podemos vender essa plantadeira, o município de Santos Filho do Sul, a plantadeira, a maior plantadeira que tem no Brasil, semiato, ela planta inverno e inverno, a máquina maior que tem no Brasil, a máquina, a máquina que tem a maior do Brasil, a máquina, a máquina, olha a força que tem o motor.